Estamos de volta aqui com a Dine ao vivo, a gente tava aqui na TweetCamp tentando... A Dine já ficou com ciúmes do Bento pedir uma pizza de calabrax. Ciúmes do Bento, Bento é nosso padrinho. Nosso padrinho de casamento. Dani, você tá linda, Dani, você tá linda, cara feio. O cara feio sou eu, Dani, você tá linda é ela. Cara feio, acho que eu sou um travesti. Chega mais pra dentro aqui da câmera. Dani tá linda, Dani tá linda, Dani tá linda, as pessoas não sabem nada, só dizer Dani tá linda. Obrigada, amigo, sou do parente meu, minhas primas fizeram o Tweet. Suas primas lá de Andreense fizeram o TweetCamp? Suas primas de Santo André. Vamos fazer aquele joguinho então? Vamos. Vamos começar, por exemplo... Vamos lá, eu escrevo o meu e o seu, pra gente conferir se tá certo. Em cima eu vou escrever o que eu gosto mais, embaixo o que eu acho que você gosta. Tá, então em cima é o meu, embaixo o seu. Isso, em cima é o que eu gosto, embaixo é o que você gosta. Tudo bem, direto de Portugal. Então tá, começamos com o que? Começamos com uma comida. Comida? Comida predileta e a minha comida. Em cima o que você gosta, embaixo o que eu gosto. Ok, comida predileta, vai. Tá bom. Vamos lá. Acabou? Pera. Cadê? Você manda sua sugestão por aí também. Eu acabei. Acabei também. 3, 2, 1, vai. Peraí. Vai, vai. Peraí, você pra câmera. Deixa eu ver o teu. Você é nhoque. Eu acertei japonês. Chocolate. Nhoque com chocolate não tem nada a ver. O que é a coisa que eu mais amo na vida? Eu? Você, claro. Depois, chocolate. Ah, tá bom. Não sabia das coisas. Mas você tem japonês. Tá vendo como eu amo mais. Agora vamos lá. Próxima categoria na tela. Manda oi. Meu Deus. O que é a próxima categoria? Brioche. Não. Ah, o que vocês vão fazer no dia dos namorados? Vamos responder essa? Ah, não. Porque é uma resposta só. Ah, a gente já sabe. Então vamos pra coisa. Ah, já sei. A pergunta é, com que frequência você faz cocô? Valendo. Vai. Em cima é a sua... Acabou? Peraí. Pronto. Em cima é o que eu acho de você, embaixo é o meu. Vamos lá. Vamos lá. Meu, chamais! Ah, botei... E ele faz toda hora. Toda hora! Acertou! Eu botei de um em um mês. Deita, sai. Eu acho que tá certo. Ai, que lindo. Ela não caga. Acho que tá certo. Ai, que lindo. Jamais. Por que que não caga? Não sei, Mumus. Tá preso doendo. Sofro tanto. Todo namorado imita criancinha. Cadê a criancinha do Mumus? Quem é a criancinha? Para. Fora de quê? Tá com vergonha de estar na TV, tá? Não. Cadê? Dá um beijinho aqui no papai, dá? Beijinho. Ai, que linda. Você gosta de mim? Gosta? Não. Tá com vergonha, né? Que bexame. Nem todo casal faz isso. Só tem um convite. Tem convite bacana. Vamos ali. Vamos sentar ali comigo. Não fica assim. Para que romântico tu preparei, gente. A gente está indo num clima romântico porque não tem muita pauta no programa. É mentira. Tá incrível. Uau. Vamos lá. Vamos nessa. Vamos, amor. Senta aí, por favor. Olha que lindo que o Ordilei preparou. Ai, que coisa linda. A groselha que eles compraram. Olha a groselha que eles botam para aparecer que é vinho. Ordilei, a planta verdadeira que o Ordilei trouxe. Ai, flores de plástico não morrem para até queimar. Ai, que maravilha. Brinda a groselha, meu amor. Brinda. Um brinde. Boa groselha. Olha que groselha. Que lindo. Parabéns. Seu programa é incrível. Hum. Hum. Nesse momento, meu amor, eu... A pózinha não dissolveu todo. É? Nossa. Ela balançada assim. Ai, que delícia. Obrigada, Ordilei. O que tem agora de surpresa mais maravilhosa do que isso, produção? Ai, tem uma surpresa aqui para você. Espera aí. Está no meu bolso. Eu tenho uns votos aqui para te falar. Ai, meu Deus do céu. Eu vou segurar a flor de plástico. Meu amor. Sim. Vou te fazer um... Segura a minha mão. Vou te fazer um voto de humorista. Eu, comediante Marcelo Adnet, aceito o comediante Dani Calabresa como minha maior piada. Nas piadas engraçadas... Derrotou. Não, não arrotei, não. Foi uma pausa, amor. Tudo bem. Deixa eu limpar o nariz na sua mão. É... Como minha legítima esposa nas piadas engraçadas e nas infames. Hum. Sendo ovacionado ou sendo processado. Claro. No 10 ou no 0 da Cogut. Até que a Fabiola Raipert nos separe. Ai, meu Deus. Eu te amo, amor. Olha aqui o que tem aqui. Tem aqui, ó. Amém. Olha aqui, ó. Pra gente trocar as alianças. Bota na minha. Você bota em mim. Ai, que lindo. Isso me lembra tanto o nosso casamento, o dia do nosso casamento. Essa groselha ruim. Adivinha quem chamamos para ser padrinho? Olha, olha. É, a noiva é muito fina. Nosso padrinho, Bento Ribeiro. Nosso padrinho foi Bento Ribeiro. Sim. O amigo galã mendigo. Cadê? É verdade. Onde está o Bento Ribeiro? O que é aquilo ali atrás? Uma foto da Simone. Simone. Ah, não. Simone. Temos uma homenagem. Ai, meu Deus. O que é isso? Bento? Caramba. Ih, Bento. Onde é que você tá? Ô, galera. Ih, troxão. Ai, meu Deus. Onde é que você tá, cara? Quem tá na nossa casa? Hã? A necessidade de aparecer aqui no Comédia MTV. Comédia? Parabéns. Parabéns, viu? É muito bom que vocês... São meus padrinhos. Não. Não. Sério. Eu vou te falar. Olha, é... O conforto meu é saber que quando vocês morrerem, eu vou ficar com a pequena calabresinha e todo o dinheiro de vocês. Não são filhos, nem nasceram. Desculpa eu não ter visto ela. Viu muito a pequena Calabradine. Né? Calabradina. 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 Peraí, Bento, Bento. Bento, você tá ouvindo a gente, Bento? Bento, você tá ouvindo, Bento? Bento, tudo bem, querido? Bento... Bento, você tá ouvindo? Tá bebendo a nossa bebida, da nossa casa. Peraí, Bento, o que você tá fazendo na nossa casa, Bento? Deixa eu sujar meu sofá. Eu vomitei por causa do amor de vocês. Vomitou no meu tapete, Bento. Aí tem o meu tapete, você vomitou no meu tapete? Desculpa, desculpa, galera. Bento, o que que você... Sinceramente. Bento, onde tá o nosso gato? Você alimentou o gato, Bento. Claro, claro, óbvio. Morfeu, o gato? Sim. Óbvio, Morfeu, Morfeu. É, eu acho que... Acho que ele tá morto, galera. Desculpa. Não! Não! É melhor vocês não verem. Morfeu. Ai, Jesus Cristo, ele tá morto mesmo. Quando tá bebendo... Bento, pelo amor de Deus, sai da... Você sai da minha casa. Envolve a chave. Tá, tá. Desculpa, galera. Vou... Aliás. Bento, quem tá... Bento! Me atende, Bento! Bento, me atende, pelo amor de... Tarde demais, meu amor. É, meu amor. O que importa é a união. Essas coisas... Materiais vão e voltam, né? Como gato, gaveta, essas coisas. A gente compra outro, né? Eu tô horrorizado, meu amor. Tudo bem, viu, querido? Matou o nosso gato. Eu tô... Eu tô um pouco chateada, porque na verdade aqui não era um gato. Nunca te falei. Ela parece a Luísa Pericê, a Glaze, ó. Parece a Luísa Pericê. Aí, gente! Acabou. A Glaze parece muito a Luísa Pericê. Tô passada. Ai, meu Deus do céu. Tem um padrinho assim, uma coisa muito feia. Que legal o nosso padrinho. Alô, quem fala aí? Quem tá aí? Oi? Quem tá falando? Raquel. Oi, Raquel. Oi, Raquel. Raquel da onde? É o Juiz de Fora. Juiz de Fora? Igual a Santiago. Raquel. A gente se conhece, Raquel? Sim. Sim? Sim. Claro. Não é, Raquel? Da onde, da onde, querida? Não, imagina. De Juiz de Fora. Coisa de Feia aqui. Oi? Quando você vem aqui fazer a apresentação... Ah, de Paul Dance. É quem você faz? Ah, é o Paul Dance. Ele é ótimo. Ah, entendi. Raquel, que barato. Você tem uma pergunta pra fazer pra Dani, Raquel? Tenho. Manda ver. Pergunta pra eu querer saber. Quais são as cinco coisas que ela mais gosta em você? E depois você falar as cinco coisas que você mais gosta nela. Vai. Ah, que bonitinho. Na lata, não pode titular. Gosto do cabelo, gosto da boquinha, gosto da bundinha, gosto do seu humor. E de uma outra coisa que eu não posso dizer na televisão. Ah, eu gosto do cabelo, gosto da boquinha, gosto do narizinho, gosto da bundinha e de outra coisa que eu não posso falar na televisão. Ai, meio mimido. Que é caráter. Raquel, você já viu aquele seriado chamado Glee? Aham. Aham. Gosto. Você sabe que vai ter um Glee Brasil, você tá sabendo disso? Vi no furo. Vi no furo? Vi no furo. Vi no furo. Obrigada, amiga. Você é a única que assiste. E que música você gostaria que o Glee Brasil cantasse, assim, pra você escutar? Música brasileira, no caso, né? Música brasileira. Então, atendendo aos pedidos da Raquel, você que também gosta de Glee, vamos ver aqui. Obrigado, Raquel. Até a próxima aí, gente de fora. Tchau, Raquel. Tchau. Tchau mais, querida. Depois do sucesso do seriado Glee nos Estados Unidos e em todo o mundo, eis que chega ao Brasil, Breglee. Tudo é pra você aprender a nunca mais me esnovar. Para você mexer. Mexa a cadeira. Ei, bota a banana. Ei, pepa na mesa. Ei. Tira, tira, tira. Mexa a cadeira e bota na beira da sala. Mexa a cadeira agora bem na minha cara. Dança. Bota a mão no joelho, dá uma baixadinha. Vai mexendo gostoso, balançando a bundinha. Vim! Bota a mão no joelho, dá uma baixadinha. Vai mexendo gostoso. É, agora mexe. Agora mexe. Vai. Mexe, mexe. Agora mexe. Vem gostoso. Agora mexe. Hoje é festa lá no meu apê. Pode aparecer. Vai rolar pra um dalelê. Hoje é festa lá no meu apê. Tem pirita até amanhecer. E bater o mega hair até cair. E que há vontade pra rodar e pra girar no salão. E essa dança vai mexer com você e com o seu coração. Então venha aí Dragly Hi Each morning I get up I die a little. Can barely stay on my feet. And my feet take a look in the mirror and cry. Lord what you're doing to me. I spend my years believing you. But I just can't get no release. Lord somebody, Oh somebody. Can anybody find me somebody love me? Eu só vi uma vez, rapidinho, nem costumo ver, não. Gosta de Glee? Não, eu só vi rápido uma vez. Não sabia, já tinha assistido meus DVDs. Acabou o tempo! Estamos encerrando! Acabou! Tchau, galera! Feliz dia dos namorados ou feliz dia do... Meu Deus, por que eu estou solteira? Feliz dia dos namorados, eu te amo! Obrigado, Gustavo! Obrigado, Franco! Valeu! Obrigado, equipe Marcelo Gota! Adorei! Obrigado, Giovanna, que dirigiu o programa hoje! E a todos, muito obrigado! Yep! Os dois! Caí, né? Caí! Que perturba o seu sonhar? Sem problema...